o marcador é do jovennerd eles usam o marcador assim aí você vê três picos podia ser o marcador caipira caralho bora vamos só porque o marcos que embora cedo então ó três dois um alô alô seja muito bem-vinda começa agora mais um episódio do podcast aluciência eu sou arnon eu sou marcos atropelou esse segundo não quero mais eu sou o caramelo eu sou marcos eu sou o lucas andrade eu sou o jefferson golo ele quer fazer o jefferson pegar eu sou a camila se quiser nossa equipe completa hoje é nós estamos juntinhos aí para comemorar nunca antes na história desse podcast estivemos todos reunidos uma gravação aí não é porque senão uma gravação não se junta todo mundo não tem convidado e é que já tô tão cansado de você ela gravou poucos episódios já tá cansada tô brincando tô brincando começamos bem o episódio é um ano de muita alegria o episódio de hoje vai ser um pouco diferente estamos comemorando um ano aí palmas a gente tá fazendo um palco aqui tem uma galera aqui comemorando com a gente daqui a pouco vão começar a festa tem bolo Guaraná aqui tá tudo tem tem vai chegar daqui a pouco bom exatamente 30 do 8 de 2016 nosso primeiro episódio foi ao ar e agora 25 episódios depois estamos aqui completando um microfone caraca quem diria hein vocês acham que ia durar tudo isso cara eu achava passou rápido mano né passou bem rápido parece que foi ontem que tipo eu ouvi o caramelo falando assim tá gravando pode ir e era o nosso primeiro episódio e eu fiquei olhando assim para o microfone que que eu faço agora eu lembro da véspera da primeira gravação que a gente ficou trocando áudios de whatsapp e falando como é que vai ser nossa abertura mesmo que vai definir e o arnone resolveu testar todas as aberturas coisas pode ficar em que a gente conhecia que a gente conhece vocês lembram isso lá 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 estão começando mais uma alô ciência cara eu lembro que eu fiquei um tempão tentando ver como que seria abertura e na hora surgiu alô alô e aí ficou você tiveram outras ideias de nome de podcast nossa várias quais eram várias essa pergunta tipo como que define espécie em biologia Eu nem lembro mais quais as outras ideias que a gente teve Teve outras ideias? Teve, teve Ah, foram várias, né? Foram várias, algumas muito plágios Outras nem tanto Tipo o RNA mensageiro A gente chegou a pensar nisso, só que tem o blog da RNA mensageiro, né? É, mas já existe Eu não lembro de mais nada agora Eu sei que esse nome ficou por causa do Lucas Silva e Silva Que o Marques tinha lembrado Exatamente, todo mundo acha que a gente Nossa, não, alô, ligação Não, não, foi o Lucas Silva e Silva Que eu não conhecia à época Você não conhecia o Lucas Silva e Silva? Não Nossa, e a gente deixou você ficar no podcast? Cara, eu falei isso no começo Eu sou mais jovem Eu sou mais jovem Você é muito jovem? Você é de que ano? 93 Não, não justifica Já deu, já dava Não justifica Não justifica Você é mais jovem que o Tom? Sou É, eita porra Eu acho que eu sou mais velho que talvez alguns de vocês aqui Não, claro que não, velho Esses caras aqui, eles são bem velhos É, vamos parar de falar da idade Vamos pro episódio Vamos seguir a pauta Você é década de 90, Jaca Vamos voltar ao negócio do nome Vamos Porque a gente pensou em nome de podcast Mas tem gente aqui que não sabe nem o próprio nome Como que vai dar o nome pro podcast? É, né? Sou eu? Não, imagina Ó, queria dizer que o Gollum tava assinando um negócio aqui Um postal que a gente vai dar pros ouvintes Uma papelada aqui da burocracia E ele escreveu Gollu Esqueceu o M Então Às vezes ele esquece o nome dele Mas é normal Mas essa não é a melhor história relacionada a nome Que o Gollum tem pra contar, né? Essa foi Foi pouca Comparado com quando eu confundi meu próprio nome Com o nome Caramelo Como é que foi essa história? A gente tava preparando pra gravar E a gente sempre começa, né? Ah, tá começando o episódio da Luciência Eu sou o Arnone Eu sou o Marques Enfim Aí chegou na vez do Gollum Ele falou assim Eu sou o Caramelo E instantaneamente ele falou Eu sou o Caramelo E ele fez aquele Ai Sabe? Eu não sou o Caramelo Ele lembrou que ele não era outra pessoa Ai, droga Eu não sou o Caramelo A gente tava... A gente foi o de... Cuidado parental, né? Foi A gente tava com a Louise Fiorou de rir Mas agora a minha justificativa Por eu ter confundido meu próprio nome Era uma época que O Caramelo não tava aqui Então eu tava editando todos os episódios E aí... Então, tipo... E foi... Eu tava editando episódios Que eu não tava participando Então eu sempre ouvia Eu sou o Confaz Eu sou o Marques Eu sou o Caramelo E aí quando ele falou Eu sou o Confaz Eu sou o Marques E aí na minha cabeça Já veio Eu sou o Caramelo, né? Eu tava ouvindo isso há semanas Calma, então agora a gente definiu Que o Marques sempre foi o segundo mesmo? Não, nada disso Vocês podem voltar e ouvir Eu sou sempre o segundo Quando eu estou presente Eu acho que o Caramelo Mas a ordem dos fatores Não altera o produto, né? A não ser que seja uma matriz É a única coisa de matemática Eu sou o Caramelo Vai, parceiro Tá na linha? Alô, alô, podcast O podcast me trouxe conhecimentos gerais Científico E além do mais Inclusão digital Aprendi a mexer com os aplicativos Maravilha, então Beijos a todos Parabéns Oi, meninos e meninas Aula ciência Aqui é a Luana Eu tenho 20 anos Eu sou estudante de biologia Eu sou de São Paulo E eu conheci vocês no início do ano Dava pra você saber Que vocês eram jovens No mercado de podcast Dizendo assim Pela quantidade de episódios Mas eu fiquei surpresa Mas não, né? Felizmente eu fiquei surpresa Com a qualidade de trabalho Que vocês apresentavam Em todos os temas Que vocês propunham a comentar Durante os episódios As vitrines que o Lucas faz Pra cada episódio São lindas Vocês são meio que O meu podcast xodozinho Porque foi o primeiro podcast Que eu descobri sozinha, sabe? Todos os outros Tinham cinto de casa e tal Então foi o primeiro podcast Que eu fui lá Achei Descobri que era maravilhoso Sozinha O meu episódio favorito É aquele Que trata de linguística Parabéns pelo trabalho Feliz aniversário E, né? Próximos anos felizes aí E qual a ideia de hoje, então? Acho que a ideia de hoje É bater um papo Sobre esse um ano Dar uma olhadinha pra trás Dar uma olhadinha pro momento E quem sabe Dar uma olhadinha pra frente Ver o que vem por aí, né? Acho que a gente podia começar, então Lembrando um pouco De como era No início, né? Pensar um ano atrás Esse ano O Marques prometeu Várias mudanças E algumas aconteceram Então acho que Começar pela equipe, né? Há um ano atrás Não tínhamos Todas as pessoas Que estão aqui conosco Agora Teve novas contratações Aí em janeiro Mais ou menos Tipo, eu tava Pra vocês fizeram um ano Mas pra mim ainda não Foi um pouco depois ainda Foi em fevereiro e março Ah, eu lembro que Eles me conversaram Comigo em janeiro Mas comecei a atuar aí, né? Carqueira assinada e tal Depois Ah, eu lembro Quando o contrato Não, na verdade Foi vocês dois Que foram falar comigo Eu tava no laboratório Daí vocês me chamaram Na copa Pra me fazer o convite Camila, faz favor Chega aí Vem tomar um cafezinho Vem tomar um café Estalpada, Camila Camila, quem tá no maior golpe Da sua vida? Você lembra quando era Quando a gente fazia parte Do centro acadêmico junto? Então, é parecido É, foi exatamente isso Que eles falaram E você achou parecido? Não Não achou parecido? Nem a burocracia da reunião? Não, eu achei mais fluido Pera, mais fluido Do que o CA Do que o centro acadêmico Ah, entendi E a diferença é que o CA Você não recebe, né? É que o centro acadêmico Dá mais trabalho Assim, exato Ele é gerido Por uma gestão maior E ele é Pro instituto, no caso Não, é diferente Então é, tipo, bem diferente Ah, e tem mais pessoas envolvidas também Aham É, acho que a quantidade de pessoas Acaba fazendo diferença Porque aí é mais diversidade De opinião, né? Mas é parecido Porque a equipe É quase a mesma, né? É desse ponto Que eu tô falando Que eu tô com vocês Há muito tempo Que nem parece Que a gente não tá gravando Para quem começou a ouvir agora Antes era só o Arnone Caramelo Marcos e Gollum E aí entrou Eu e a Camila A galera acha que é mais do que isso, né? Mas é só nós dois mesmo Nossa, não é só vocês dois São vocês dois Ok Mas aqui, ó O contrato da Camila Foi assinado No dia 5 de maio Aqui no Instagram Olha aí que foi mais tarde Você viu o contrato Ah, o seu também Em janeiro O seu foi no dia 6 Em janeiro ele estava gravando Os episódios ainda Mulheres e ciências Essas coisas Isso Mas eu já tive participação Desde o começo Na vitrine, né? Então eu acho que eu já estava aí Ah, boa É verdade Pra mim fez um ano também É, tanto você quanto a Camila A gente só oficializou algo Que já Já estava encaminhado, né? Exatamente Mas não foi isso aqui Porque mudou, né? Mudamos o logo Mudamos equipamentos Edição Se você ouvir nosso primeiro episódio Acho que a própria fluidez Do Das nossas conversas mudou, né? Acho que se não tiver mudado A fluidez Perto daquele primeiro episódio Acho que a gente precisa rever Algumas coisas, né? Porque eu lembro do dia Que a gente foi gravar A gente sabia o que ia falar Só que aí Um ficava olhando Pra cara do outro E agora? Você não vai falar aquilo? E agora? Você não vai falar aquele outro? A gente tinha preparado Quase milimetricamente E ficou, assim De ideia Pouco fluido Inclusive não só O episódio 1, né? O episódio que a gente gravou Em segundo lugar Que a gente acabou lançando depois Que acho que é o episódio 5 Isso Esse acho que ficou menos Menos fluido ainda Que acho que a gente se perdeu Na própria pauta E acho que mostrou bastante Do como a gente tava começando Na verdade É, se a gente tiver o top 10 A gente tem que ter o top menos 1 Pra votar Vocês lembram quando a gente gravou O primeiro episódio A gente saiu daqui Mó cabisbaixo A gente nem se falou Ali no corredor Falou assim Ah, tchau Cada um foi pro seu lado Pode crer A gente não pensou Que ia chegar em um ano Eu lembro que na minha cabeça Eu pensei assim Puta, a gente pagou um ano De hospedagem E foi um investimento inicial Que a gente virou e falou Mano, a gente não tinha A ajuda dos patrocinadores Dos nossos apoiadores A gente virou e falou Ah, vamos pagar E quanto que vai dar? Ah, assim Não vamos falar em valores Mas Deu uma oncinha pra cada um Ah, vamos botar pra ver Como que é Um pouquinho mais até Eu acho Ainda bem que deu certo Nossa, mas eu lembro que No dia Ah A gente se Começou a se reunir Em 2014 Pra começar Não, desculpa Em 2015 Pra começar a pensar No podcast Aí depois de um ano Enrolando A gente Vamos gravar? Vamos Aí a gente acabou A primeira gravação Nossa, a gente se preparou tanto O que será que aconteceu? Não, e na verdade Quando a gente começou A conversar, né Eu conversei bastante Conversado bastante Com o Caramelo Falei, meu A gente queria muito Tocar algum projeto De educação De divulgação científica E tal E a gente nem pensou Diretamente no podcast A gente Passou pelo YouTube Passou por atividade Pra escola Passou por várias coisas Aí acho que começou A surgir ideia de podcast Bem depois, né Depois quando todo mundo Se juntou Falamos Ah, talvez o podcast Seja no momento Que a gente consiga Fazer melhor, né Devido ao nosso tempo Número de pessoas envolvidas Eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa pra falar Que em um ano de podcast Tem um celular Que não está em modo avião Ih, cara É o meu É que eu tirei do modo avião Pra ver a foto Quando tinha sido O contrato Tinha sido oficializado Também não tá, não É sério Eu tava mexendo No negócio do rádio Mas acho que O que tá por trás Do Alociência Deve ser uma vontade Em comum Que a gente tem Porque a gente já Antes do podcast A gente participou De projetos De divulgação científica No geral, né Então, mas todos aqui A maioria participou Ou da Estação Biologia Ou participou Da Semana Temática Da Biologia Ou até do Bio na Rua, né Então eu acho que O espírito por trás Do Alociência É bem esse mesmo Da gente querer Passar adiante Essa informação, né De querer divulgar E o podcast Tá dando um resultado Bem bacana Assim pra gente, né Mas dá um trabalho Fazer, viu A edição que o diga Fala aí, Golo É verdade Verdade Como é que é O processo de edição Você acha que Você tá evoluindo Você acha que Ah, nossa Tipo, desde o No começo Acho que eu e o Caramelo A gente gastava Umas 20 horas Pra cada episódio Por aí Cada um gastava 20 horas Pra editar um episódio Que isso Agora a gente gasta o que? 10? Diminuindo pela metade Já o processo 10, dependendo Se a gente dividir bem Aí as coisas Dá pra fazer em 8 Somando os dois Que isso Eu achava que era 7 Tá louco Ah, 8 Tem problema Mas 7 tá de boa Todo mundo tem 7 horas Da semana Não, mas Mano, 20 Eu jamais imaginei Não, no começo Era 20 Porque a gente não sabia nada Tipo, era tudo novo No programa A gente tava experimentando Todas as coisas ainda A gente não sabia Onde pegar a música Buscar a música Sem copyright e tal Hoje em dia a gente já sabe Todos os caminhos Já sabe dos atalhos Lá do Audition Vai tudo mais rápido Da hora Nossa Mas é engraçado isso Porque as vezes A gente não tem noção Do trabalho que dá Fazer alguma coisa É, né A pessoa vê lá A vitrine bonita Sim Sobe a vinheta Desce a vinheta É, a vitrine é uma coisa Claro que eu não demoro 7 horas Pra fazer a vitrine Mas de ter a ideia O processo de ter a ideia Pra mim já é bem difícil Principalmente pro episódio Que eu não ouvi Que eu não participei Aí eu vou lá Mando no grupo pra vocês Pergunto pra vocês Fala, galera Quem tem alguém Pode dar uma ideia e tal E aí Vocês me mandam de volta Faz meio que esse brainstorming Aí depois O processo de fazer a vitrine Tipo, gerar Gerar essa Identidade visual Achei que é bem bacana Então Eu acho que é uma coisa Legal que a gente tem Que Acho que poucos podcasts Têm uma identidade visual Pelo menos nas vitrines Não sei se é grande coisa Mas temos E as vitrines são sempre Uma das coisas mais elogiadas No nosso podcast É, né A galera curte Apesar de que Se tiver um top Pior Um top Os piores vitrines Eu diria que aquela Do efeito placebo Foi a mais Tipo Que que tá acontecendo Neste desenho Tipo, não consegui mesmo Assim passar a ideia Daquele Aliás Já peço desculpa O que que era aquele cubo? Era um cubinho de açúcar Era um cubo de açúcar É Tipo, pra quem não sabe O episódio placebo É o 21 Aí tem um cara Que ele tá com um termômetro Na boca Tipo, ele tá A ideia era Parecer que ele tá com febre Entendeu? Com um termômetro E ele tomando um torrão de açúcar E aí tipo Torrão de açúcar Seria o efeito placebo E no fim das contas E no fim das contas O termômetro parece Que ele tá fumando Um cigarro E o torrão Sei lá, mano O que que é Uma pedrinha que tá na mão dele Eu achei que fosse um cigarro também É, então Aí quando eu terminei Eu falei assim Mano, não tá legal, velho Mas tipo, já tava em cima do prazo Eu falei Ah, vai aí Tá bonito Mas não tá informal Mas é isso aí Tem uns bons, né Dias de luta Dias de glória Não tá informativo Não tá Ah Não tá Você falou Não tá informal É, eu falei informal É E qual que é certo? Informa E que eu falei Informal E qual que é certo? Sua chamada está sendo encaminhada Para a caixa postal E estará sujeita a cobrança Após o sinal Parabéns, equipe do Aluciência Pelo primeiro aniversário Comecei a escutar o podcast Por indicação do meu filho E hoje fico ansiosa Esperando o próximo episódio Aprendo e me divirto com vocês Um grande abraço E muito sucesso Já que é um episódio comemorativo Então vale a pena lembrar Do que de bom Aconteceu nesses episódios É que é tipo Retrospectiva da Globo Assim, sabe Final do ano Aí passam os melhores momentos Isso, melhores momentos Estamos todos vestidos de branco Sim É, para isso que a gente veio Daqui a pouco a gente vai fazer A contagem regressiva Vai ser a champanhe E aí a ideia é Cada um Falar o seu episódio preferido Os seus Três episódios preferidos É? É? Pode ser Pode ser Então é isso Fiz a regra agora Então Cada um fale Seus três episódios preferidos Vamos ver qual ganha Virou uma competição de episódios É isso aí Valendo Se eu não ganhar Agora o bicho vai pegar De algum que eu participei Eu queria falar nada Mas eu já olhei aqui Os do Marques E dos três que ele citou A gente podia montar uma Uma tabela aí Uma tabela de quem? Nossa, a gente podia chavear Os melhores episódios do Olo 6 A gente chaveia todos aí Deve ter um programa aí rapidinho Deve ter Pode crer Campeão Vamos falando Vamos falando aí Que eu vou procurando E a gente tenta chavear Eu posso fazer uma piada? Não Tudo bem Não, pode fazer Peraí Faz Então a gente vai começar aqui Atenção para o nosso top De três segundos Top Mano, caiu com a rainha Retweetou, velho É muito Muito bom, gostei Só que a gente vai fazer de cinco Atenção para o top De cinco segundos Aí é tipo um quadrinho Top Curti, curti Tá, como é que a gente vai fazer? A gente vai chavear A gente mudou agora A gente mudou Vai ser a Copa do Mundo Qual é a melhor? É isso? Exatamente Legal Sim, mudamos agora A gente ia fazer três Agora a gente criou aqui Um sistema de mata-mata Elencamos aqui nove episódios Os quais a gente considera Os nove que a gente mais gostou aqui E vamos colocar eles Para se degladear Aqui jogamos na internet E criou aqui uma tabela Aleatória Qual que é a primeira? Qual que é a primeira treta? Fala aí para a gente O pessoal de casa Edição, coloca uma música Tipo de futebol No fundo O primeiro embate Na verdade é um pré-torneio O ganhador desse aqui vai entrar no torneio Na verdade Sumiço das abelhas Ganhou Contra sotaque Então Perdeu Caralho Não Então calma aí É o nosso episódio 10 Sumiço das abelhas Contra o nosso episódio 20 Por que temos sotaque? Ah mano Assim ó O episódio das abelhas É o meu preferido Mas o sotaque Eu sei que é o melhor Assim Vamos só falar aquela frase assim Que tem que ser falada A gente gosta de todos os episódios Todos tem uma importância para a gente Mas agora né Não Acho que é bom Tem aquele que você ouve e fala Caramba Esse ficou da hora Não necessariamente é porque foi o melhor conteúdo Não necessariamente foi porque é o melhor edição Não necessariamente Sei lá Porque você tava Na hora que você ouviu Você falou Caramba Da hora Da hora Eu me diverti ouvindo né Esse ficou bem legal mesmo Ainda era um assunto Eu acho que A gente O sotaque A gente tem pouca experiência né Com Então Era tudo bem novidade assim Foi bem legal Agora o Lucas Quer defender Abelhas? Eu quero defender Você tem 15 segundos Caralho Peraí É Abelhas eu achei Acabou 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 Vamos botar Obrigado Abelhas eu achei que Foi um episódio Que no processo de pesquisa Eu me diverti muito E também Que eu peguei gosto Por pesquisar Para divulgação Sabe Foi quando Eu parei pra pesquisar Pra produzir Uma história em quadrinhos Pra um amigo meu Tipo Ele tava produzindo Uma história em quadrinhos Sobre abelhas Que inclusive Eu recomendei Nesse episódio aí E aí E aí ele pediu Pra eu fazer Uma pesquisa biológica Pra ver se o quadrinho dele Tava de acordo Assim Com a biologia Aí eu fiquei Mano Me diverti muito E vi que A abelha Esse assunto de abelha Só é um mote Pra gente falar De assuntos ecológicos E também Ter um fundo prático No fim dele Como vota deputada? É É isso aí Acabou a defesa? É isso aí Como vota Começa você Eu voto Pela família Pela Pela Presidente Eu voto Nas abelhas Eu? Vou votar Sotaque Camila? Sotaque Sotaque Goleada Sotaque Sotaque Numa disputa Que é uma Considera uma final Antecipada Acho que a gente Podia deixá-la Mais pro final E passar Pular pra uma outra Agora Deixar o time Descansando O que vocês acham? Isso Pode ser Boa Próximo Então o próximo é Nosso episódio 9 Ciência no Brasil Contra o nosso episódio 21 Efeito placebo Uma disputa difícil Uma disputa difícil Essa daí É os dois falam Mais ou menos Do mesmo assunto Isso que é A mesma grande área Não? Eu diria que são parecidos Ciência A grande área Categória Tag Ciência Jogos parecidos Tem uma história parecida Vem de uma escola parecida Os dois falam Sobre fazer ciência Escola europeia Então Mas eu acho Defendendo o de ciência Eu acho que Ele é muito importante Porque fala Sobre a situação Da ciência atual Meu Ciência no Brasil O cientista Não tem Carteira assinada Não é reconhecido Como uma profissão E ainda mais Atualmente Com esses cortes De bolsa Da CNPq Tá sendo Assim Bem atual Apesar de Já Desde a gravação Do episódio Ter acontecido Mais atrocidades Com a ciência Que esse episódio Está desatualizado Mas aí Fica a minha defesa Para esse episódio Do ciência no Brasil E como voto Tá Ninguém vai defender O placebo Ah Tá bom O placebo Ficou bem completo Ficou bem legal Acho que o episódio De placebo É um dos nossos Episódios mais ricos Em conteúdos O Bruno O convidado Trouxe muita coisa Muito experimento Estudos E são coisas Que são tangíveis Para os ouvintes Assim eu acho São coisas Que a gente Consegue se conectar Coisa que acontece No dia a dia Também Se eu soubesse O que é tangível Eu acharia É um episódio Que mano Dá para você comentar Com a sua voz De boa Foi bem Bem mastigadinho Foi um dos que Eu mais gostei Também Confesso Eu acho que O único ponto fraco Do ciência no Brasil É que A política nacional Está tornando ele Muito rápido Muito desatualizado E ele nem é tão velho Exatamente Faz o que? Quantos meses Ele foi postado? Ele foi gravado Na virada do ano Na virada do ano No começo do ano Eu acho Bom, então fica aí O convite para o ciência No Brasil parte 2 Ah Ou fim Não Ou a situação piorou Ou recomeço A gente achou A gente achou Que não dava para piorar É a situação 2 O império contratar Vamos para a votação Então Quem quer começar? Eu começo Eu voto no ciência no Brasil Eu voto no efeito placebo Eu voto no efeito placebo Eu voto no ciência no Brasil Da sua notificativa Eu estou confuso Mas eu voto no efeito placebo Porque o ciência no Brasil É um time que joga bem É um time que tem união Que tem uma história É um clássico Mas que está passado Eles estão Já estão É um time de veteranos Precisa se reinventar É tipo o Wanderlei Luxemburgo Exatamente É que eu acho Que o time ciência no Brasil Ele vai ter que ser reinventado sempre Então não é Porque ele está Sem Porque ele está desatualizado agora Que ele não merece Não tem o seu devido valor Então a gente tem que definir Então qual que é o prêmio Então a gente tem que mudar Qual que é o prêmio Para o campeão Ser regravado Ou ser simplesmente colocado Num pódio Num pódio Mas o meu voto ainda é isso Porque eu acho a discussão Eu voto no efeito placebo Acho que foi um episódio Enquanto podcast Muito divertido Mas eu fico Eu defendo que Tem que ter o ciência no Brasil 2 Uma trilogia É né Que está na moda Geralmente o terceiro Termina bem né A gente vai gravar quando A gente vai precisar De muitas trilogias De ciência no Brasil Pelo jeito Do jeito que vai ciência no Brasil O 3 Provavelmente vai ser o fim da ciência Não vai ser acabar bem A gente não vai ter o próximo Porque acabou a ciência Ah gente Vamos incentivar galera Você garotinho Garotinha juvenil Que está estudando Para ser cientista Não desanima Por favor Esteja preparado para sofrer Sofrência Bom acho que Eu volto no efeito placebo também Passou o efeito placebo? Passou Ganhou Goleta Brasil Alô galera do Alvo Ciência Meu nome é Renan Pereira Falo de Salvador Queria primeiro assim Agradecer a vocês Pelo podcast Como um todo Eu conheci esse podcast Por uma coincidência Estava procurando um material Que eu pudesse estudar Assim no ônibus No tempo livre Estava procurando um material Sobre evolução E eu encontrei O podcast de vocês Que envolve muitos professores De biologia O episódio em específico De Darwin vs Lamarck Adorei Muito bom o episódio Parabéns Assim foi bem construtivo Eu fiquei feliz De ouvir no episódio 20 Que professores Inclusive utilizaram Em sala de aula E fico muito feliz mesmo Eu sei que É só episódios antigos Mas eu gostaria De citar também O episódio sobre Você trabalha ou só da aula É sensacional Principalmente pra galera Que tá assim Meio na dúvida Do que vai fazer Se eu por exemplo Tô estudando Fazer uma prova De transferência Pra licenciatura E foi um episódio Muito esclarecedor E muito bom Eu fiquei muito feliz Assim de ter escutado Esse podcast E não é cobrando não Mas lembrar vocês Do episódio da discussão Sobre investimento Na educação Se ele é mal aplicado Ou se falta recurso Eu queria realmente Ouvir esse Pelo menos essa citação Em algum outro podcast Parabéns a vocês de novo Pelo trabalho E eu tô aqui Acompanhando Viciado Vocês já são de longe Meu podcast favorito Pessoal do Alociência Aqui é o Rodrigo Croissant De São Paulo E caramba hein Não acredito que já faz Um ano Desde o primeiro Que eu tô acompanhando Um a um Eu consumo bastante Podcast Eu posso dizer Que o de vocês É de alta qualidade E é isso aí Parabéns pelo projeto Que venha mais um ano Com ótimos episódios Abraço Próxima competição Temos Nosso episódio Número 19 Astrologia Contra O nosso episódio 15 Teorias da conspiração Os dois falam Sobre assuntos parecidos De novo Parece que Você não botou Num programa aleatório Eu botei Num programa aleatório Botei num programa Que cria Tabelas online E ele que criou Tá E Alguém defende? Quem quer defender Qual? Eles tinham defendido Eu vou Eu vou Eu vou Defender no meu voto Nossa É Já voto Mas você não quer manobrar um pouco aí? Fala pra galera E convencer a galera Tá bom Eu defendo Teorias da conspiração É um dos nossos episódios mais baixados Nossa Ele é o mais baixado De todos Inclusive os atuais Eu acho que a gente Fez um belo clickbait aí Porque as pessoas que veem Baixam ele Provavelmente não Não queriam ouvir O que a gente Falou É Esse é o problema Será que as pessoas Ouviram até o final? Porque provavelmente Quem baixou Queria Tipo Que a gente Concordasse Com o Homem na Lua E com o Chupacá Eu não acho Com o Homem na Lua A gente concorda Não Com o fake Homem na Lua Eu acho que quem baixou Achou que a gente ia Concordar com as teorias Da conspiração Mas no contrário Então eu não vejo isso Como um problema Na verdade eu vejo isso Como um ponto positivo Legal Mas eu vou defender Aqui a astrologia Eu acho que Teorias da conspiração Fica mais diluído Os problemas ali Abordados Mas a astrologia Acaba sendo um negócio Nossa Como toma tempo Da vida de cientista De um jeito errado Deixa de ser só uma Um negócio divertido Pra ser um negócio Que as pessoas Acabam encarando Com uma seriedade Que não devia Na verdade Inclusive dentro Da academia Exato Vamos encaminhar então? Tá Bora Quem quer começar? Max Essa é difícil Pera, pera Max começa Pera, não pensei Não, é assim Então eu começo E voto Com certeza em astrologia Astrologia Eu como um bom pisciano Vou votar em astrologia Eu tô em dúvida Sou de Libra Eu vou votar no Tereza Caralho Teoria da Constituição Tá em dúvida mesmo Libriano Eu sou muito perfeccionista Eu vou votar em astrologia Também Inclusive Fico em dúvida Às vezes até com meu nome Então você devia ser gêmeos Uma dupla identidade Não É Libriano Libriano é o pior Libriano é o pior Eu voto em teoria da conspiração Como que ficou? Como que eu gostei? Tá Por enquanto Três pra astrologia E dois pra conspiração Eu vou definir de novo Ah, eu fico com astrologia Beleza, passou Olha, a próxima competição aqui vai ser um pouco difícil também Vai ser nosso episódio 4 Você trabalha ou só dá aula Contra o nosso episódio 6 Vegetarianismo Já ganhou Não é a dificuldade dessa competição Eu acho Eu tô cateado Que ele é o convidado Ele era convidado Eu voto vegetarianismo aí Alguém Eu Sinto Muito Eu vou Eu vou falar meu voto aqui já Já declarar ele Que eu vou votar no Você trabalha só dá aula Mas Não é por nenhum motivo Racional É só por um motivo emocional Por quê? Porque acho que foi um dos primeiros episódios Que a gente gravou Com o convidado Foi o primeiro com o convidado E foi o Acho que Dos primeiros assim Foi o que deu mais certo E sei lá Peguei um carinho Por esse episódio Cara, eu achei essa discussão Fenomenal Eu achei que a Nath Mandou muito benzaço Assim Na organização Da argumentação Todos os dados que ela trouxe Eu achei que a discussão Foi muito fluida Sério Mesmo a edição Foi muito bom Acho que esse é o meu episódio Favorito entre todos Então meu voto já tá mais do que declarado E acho que tem uma coisa Que o Gollum falou Que como foi um dos primeiros episódios Que a gente gravou E a gente já vinha desses Ai Meio frustração Na hora que a gente saiu Desse episódio a gente falou Tá Vai pra frente esse podcast Foi, foi É, eu concordo Acho que é exatamente essa sensação Eu também tenho esse episódio Como o meu favorito Acho que Ele aborda um tema Que é muito caro Pra mim também E acho que a sensação de vitória Quando a gente acabou ele De a gente vai conseguir chegar Nas pessoas E trabalhar coisas Que são importantes Para as pessoas Foi muito grande Então acho que Não dá pra Pra abrir mão dele não Queria confessar que As pessoas vegetarianas Estão sendo um pouco Mal vistas ultimamente Como a pessoa chata Tipo Ah, o ateu é chato Vegetariano é chato Eu não concordo com isso Mas tem isso Tá Não precisa mudar de volta Mas eu quero falar Que esse episódio Vegetarianismo É o que eu indico Para as pessoas Quando elas me perguntam Por que é vegetariano Quais são as causas Porque eu achei ele Muito redondinho Que falou as três principais causas Mano, tá tipo Redondinho Quer saber As causas do vegetarianismo Ouve lá Entendeu É, gostei pra caramba Concordo Concordo Mas só que é uma copa do mundo, né Alguém tem que perder Infelizmente Até o Brasil já perdeu a copa do mundo Todo mundo tá torcendo Pelo vegetariano Calma, calma Abre a vitrine Abre a vitrine Olha pra vitrine É muito Você trabalha só da aula Você trabalha só da aula Eu voto Você trabalha só da aula Também voto nesse Pô, tá no meu top 3 Vegetariano Eu vou me abster Não, vota Vota Eu não assisti Eu não vi Vota Então vota Mas se você não conseguir Eu voto Você trabalha só da aula Você trabalha só da aula Mas eu só queria fazer Uma ratificação aqui Que a edição desse episódio Tava bem ruimzinha, né Você trabalha só da aula? Poxa, terceiro, né Quarto Caralho Eu gosto da edição Até a edição dele Que tá ruimzinha Tá boa Não, mas eu não achei Porque eu acho que os primeiros Eu senti uma Uma travada assim na edição Esse eu não senti Mas eu acho que foi Porque a conversa foi De boa Também Então ganhou Graças a Natália Valeu, Natália Levou esse time nas costas Ela é a Messi É a Marta, no caso Desculpa Faz, faz, faz Olha o gol Olha o gol Faz Olha o gol Gol Alô Alô, alô Eu sou o Leonardo Watson Da Biologia da USP Assim como todo mundo Alô Ciência E tenho sido muito mais Que bem-vindo em todo esse ano De episódios Sempre que Eu estive no ônibus Ou na cultura do laboratório Lavando louça Me senti numa roda de conversa Com vocês E queria agradecer muito Todo esse esforço Para divulgar a ciência Que desencadeou Várias iniciativas De divulgação científica Lá da BiUSP E que é extremamente importante Nesses tempos obscuros De ciência no Brasil Só assim a gente vai voltar A ter uma visibilidade nacional O próximo é Jogo de gente grande, viu? Times que aqui Candidatíssimos ao título Primeiro é o nosso episódio 11 Darwin vs Lamarck Contra o nosso episódio 20 Porque temos sotaque Caraca, isso é difícil É Eu faço a defesa, então Vai Eu vou começar Todo mundo pode fazer a defesa Não é só você Eu não perguntei Mas você pode fazer a defesa Eu vou começar fazendo a defesa E eu vou defender o Darwin e o Lamarck Porque embora eu adore Assim, sou apaixonado pelo episódio Porque temos sotaque Acho que ele é muito bom Do ponto de vista científico E de abordar outras áreas O Darwin e o Lamarck Pegam uma parte de história da ciência Que a gente aborda pouco Tanto em sala de aula Da educação básica Quanto da graduação E aí as pessoas não entendem Como a ciência é feita Aí não entendem O que é ciência E acaba surgindo Negacionista, terraplanista Movimento antivacina Teoria da conspiração Se as pessoas entenderem Como a ciência é feita Do ponto de vista historiográfico A gente não vai ter Tanto problema assim E a divulgação científica Vai fazer mais sentido Eu acho que Essa disputa Entra muito De novo O que foi Ciência no Brasil Contra o placebo Ciência no Brasil Assim como o Darwin e o Lamarck É um tema Vários exemplos E ficou muito legal Ficou muito redondinho É, eu quero só fazer Um adendo aqui Eu adoro o episódio do sotaque É um voto complicadíssimo Mas é que eu acho Que tem uma importância gigantesca O Darwin e o Lamarck Inclusive porque Darwin e o Lamarck A gente teve a presença Da Maria Alice Que é uma professora Reconhecida internacionalmente E eu acho que o Darwin e o Lamarck É o mais fácil De algum professor utilizar Em sala de aula Do que o sotaque Uma vez que a gente quer Também fazer Dar um subsídio Para os professores Abordar em sala de aula Acho que é legal Então não necessariamente Abordar em sala de aula Mas usar como formação própria Exato Nossa, a formação de professores Acho que é Pode até ser um dos pontos Para a gente pensar Enquanto podcast Mas aí você está difícil, hein? Estou triste Estou triste Eu queria botar o sotaque Mas essas defesas Estão muito Não, eu vou botar o sotaque Porque eu quero Assim, é questão disso É uma decisão Completamente irracional Porque por convencimento Vocês deveriam ter me convencido Assim, de fato São argumentos ótimos Mas eu adoro o sotaque Nossa, o sotaque é muito Eu acho que tem um viés Os últimos que a gente ouviu A gente está com a memória mais fresca Então não lembrem disso Não queria falar nada Mas o trabalho Você dá aula É o quarto episódio E goleou Pode crer Não ouviram direito Então vamos botar Começa pela Camila Começa pelo Eu voto em Darwin vs Lamarck Eu voto no sotaque Por questões De preconceito linguístico Acho que foi uma discussão Ótima e extremamente importante Nesse momento Verdade Nossa, eu não sei qual Eu voto então Vou votar no Darwin vs Lamarck É, eu vou votar no sotaque Sotaque Vai desempatar Eu vou votar sotaque também E aí? Empata pra Ferraz Se desempatar, o que acontece? Vai pro penalti Vai no basquete Pra vitrine Lance livre O cara quer manobrar tudo Eu vou votar no sotaque Só pro Tom não decidir na vitrine Sotaque passou Sotaque passou Não, não, não Pode ser o número de downloads O povo O povo Ah, mas é o critério desempático Sotaque ganhou Não, mas você quer Você votar em sotaque? Você quer votar no sotaque? Eu voto no sotaque Eu gostei muito do episódio de sotaque Quando eu ouvi falando isso que eu mais Não, tudo bem Acho que o Darwin Lamarck tem que sair de campo com a cabeça erguida Que pegou um gigante Pegou um gigante mesmo Pegou um candidato pro título, né? É Boa Isso porque o Lamarck tem um puta no pescoço Mas ele usa muito A Darwin Lamarck é a minha favorita A minha também A minha também, de longe Eu não gostei do retângulo azul que eu botei atrás Ah, se eu gostei Eu gostei Bora lá Próximo Bom, agora só começa, né? Tem uma fase de semifinais Podia votar a melhor vitrine, né? Vamos votar a melhor Vamos votar a melhor edição também Vamos votar o melhor tom Melhor edição de arte Melhor mixagem Melhor direção Melhor direção Melhor produção Melhor ator Melhor atriz Melhor ator coadjuvante Melhor atriz coadjuvante Melhor figurino Melhor tom coadjuvante Melhor tom profissional Melhor comentário Melhor postagem do Facebook Melhor postagem do Twitter Melhor postagem do Instagram O Oscar da Alô Ciência Melhor não parou de falar Pro de dez minutos Eu citei muitas coisas Melhor de Oscar Ele não tá lendo, tá? Eu tinha que dizer Fala aí galera Do Alô Ciência Aqui é o Lucas Santana Engenheiro Civil de São Paulo Um fã de vocês Fãzato aí do podcast Já ouvi todos os episódios Ouvi alguns Mais de uma vez E parabéns aí Pelo primeiro ano de vida Que veio mais muitos anos Muito mais ciência Informação Chovendo molhado Meu parabéns E obrigado pra vocês Valeu Acabou minhas fichas Abraço Oi galera da Alô Ciência Parabéns pelo ano de podcast Vocês são incríveis Eu aprendi muita coisa Com esse podcast Ouvindo os episódios Sobre assuntos Que eu não tinha ideia Ouvi coisas Que eu nunca tinha pensado Acho que o grande lance Da divulgação científica É esse, né? É conseguir fazer a gente Pensar sobre coisas novas Ter ideias novas Movimentar nosso pensamento E no episódio que eu participei Do Sotaques Eu me diverti muito E consegui falar Sobre as coisas que eu amo De um jeito leve E recebi alguns elogios Das pessoas que ouviram E que também tiveram Seus pensamentos movimentados Então queria dar parabéns Pra vocês Agradecer pela participação Pela parceria científica aí E desejar mais muitos anos De podcast Um beijo E feliz aniversário Próximo jogo é Astrologia contra Efeito placebo Isso é semifinal, né? Semifinal já Aqui não tem mais Jogo fácil Daqui pra frente Astrologia e efeito placebo? Mas já foi isso Não, agora é Astrologia Passou contra a conspiração E placebo Passou contra a ciência No Brasil Peraí, efeito placebo Quem? Astrologia Eu vou manter Meu voto na astrologia Eu vou votar no placebo Eu voto no placebo também Ah, o placebo Placebo Acho que o placebo Tá mais forte O placebo ganhou Me pegou Me pegou Placebo Nossa, eu achei Que assim E tá na final, hein? Mas eu vou fazer uma defesa Pra astrologia Foi difícil esse jogo Pô, a gente estudou pra caramba Pra fazer episódio de astrologia De fato De astrologia Eu inclusive Tracei uma pastral De nós quatro É E a gente errou todos Mostrando que não funciona É que vocês fizerem errado Não, eu fiz um curso Os caras não consideraram O ascendente O descendente O descendente O precedente O precedente Tinha ascendente Olha, o que importa É que o placebo Tá na final já E vai pegar quem? Agora eu quero ver Agora não Vai pegar Por que você tem sotaque? Por que temos sotaque? Ou você trabalha Só da aula? Agora também Do ano de gantes Você trabalha Só da aula Ou Sotaque Essa é a outra Sama final E já vou mandar Meu voto aqui Você trabalha Ou só da aula Você trabalha Ou só da aula Pela importância Também Você trabalha Ou só da aula Eu mantenho Minha justificativa E voto No Você trabalha Ou só da aula Também Eu empataria Essa Pode empatar? Não Mas tá ganhando Não, tá 5 a 0 Tá 5 a 0 Não, eu empataria Na minha decisão De pênalti Eu ia chutar pra fora De propósito, sabe? Não quero ganhar De você Não, tem que votar Caramelo Então não deixa Ser 6 a 0 Tá, então vou fazer O gol aqui da honra Do 7 a 1 O Oscar O Oscar Aos 30 do segundo tempo Não, 45 do segundo tempo Foi no finalzinho? Foi, aos 40 e pouco Então pronto Mas se você trabalha Só da aula Passou goleando Ah, nossa grande final agora Você trabalha Só da aula Contra efeito placebo Acabou que ficou fácil É, acabou que ficou fácil Agora eu defendo Não, tô em dúvida Não, tô em dúvida Que isso Eu tenho favorito Passou do sotaque É, e o emocional E o sotaque passou de dar Eu quero falar que a gente gravou em 5 Usando dois microfones Cara, queria dizer que o... Foi o perrengue É a chave da morte A gente gravou Parecia que a gente tava abraçado Você trabalha só da aula Você trabalha só da aula Ganhou do sotaque Que ganhou do Lamarck Cara, pegou só gigante Só gigante Bom, eu já tô pronto Meu voto Você trabalha só da aula Desde o começo Era meu episódio favorito Então Eu quero que ele leve a taça Outra passiva? É Bom dia Oi gente Ele tava pensando na vitrine Ele tava pensando na vitrine Eles eram na melhor vitrine Qual foi o episódio que eu gravei Que eu tava com melhor roupa Com melhor look Qual foi o melhor insta-stories Que a gente fez? Eu não sei se eu tô apto a votar Porque o outro não assisti Eu não assisti Eu não ouvi Eu só ouvi do placebo O outro não conseguia ouvir até o final Então Eu vou me abster Uma vez que é uma final decisiva Eu vou dar uma de Glória Pires E falar que você não sabe comentar Eu não sou capaz de opinar Eu votaria no placebo Porque eu assisti Então Eu voto Não sou capaz de opinar Vai, voto vocês aí Tô em dúvida Você trabalha só da aula Você trabalha só da aula também Eu também É goleada Você pode votar no placebo Se você quiser 4 a 0 É difícil Não, é difícil É uma disputa emocional Contra um racional É como escolher entre dois filhos Nossa, muito A não ser que você seja um estercatra E você tem que escolher entre vários Eu vou votar no placebo O voto de misericórdia Beleza Então temos um vencedor Então qual vai ser o prêmio Para você trabalhar só da aula É o prazer das pessoas ouvirem Entra lá e se você não ouviu Nossa, recomendação E vejam a vitrine Porque o Tom vai ficar muito satisfeito Que não é das melhores vitrines Eu não gosto Eu gostei até a vitrine Eu gostei Eu achei legal, criativo Mas vocês pegaram a ideia Um professor dando uma aula Falando no telefone Não, eu achei bem legal Eu gostei dessa vitrine Não era isso? Não Eu achei que o telefone Era só para remeter o holocente Não, mas era Ah tá, mas não tem nada a ver Ah não, mas eu pensei Que fosse um trabalho Se atualizando assim Ah não, eu pensei Que era o professor Tipo Cagando para ele Dar aula, sabe Ele está atendendo o celular No meio da aula Olha Não, que isso Tipo, isso acontece muito Nas escolas Que isso? Você estava numa escola O professor atendeu o celular Enquanto ele estava segurando a vareta? Já? Sim, ele Ou pelo menos saiu da aula Tipo, foi atendendo Mas isso é uma emergência Não Não Eu já vi muito professor Com descaso com os alunos É, enfim Eu achei que fosse um descaso Você trabalha tendo ciência Que manda zap zap para os alunos Assim, no meio da aula Enfim Bom, temos um vencedor Foi você trabalha toda a aula No nosso episódio de palmas Agora eu vou ouvir Uma salva de palmas Uma salva de palmas Mas Bom, infelizmente Tivemos que escolher um Entre todos esses 25 Mas é uma ótima oportunidade Para você fazer uma maratona De todos esses citados Sim E dos não citados também Por que não? É É Galera, ouçam principalmente Ouça principalmente Os que o Tom participa E os que o Tom fez a vitrine São muito bons São todos É Eu fico pensando Quem está ouvindo esse episódio Se não ouviu os outros Será que eles estão entendendo? Se não entender É uma ótima maneira De começar a ouvir De propagandar Eu acho que o prêmio Para você trabalha só da aula É a obrigatoriedade De você ouvir Você trabalha só da aula Você chegou agora Você é obrigado a ouvir A gente faz uma divulgação A gente vai saber Nas estatísticas Se você não ouviu Exatamente O Arnone vai fazer Uma chave bonitinha Colocando os resultados Quem ganhou de quem Para postar Para colocar no post Mas eu vou colocar Sem os resultados Não, com os resultados Mas a pessoa Não vai ouvir o episódio Ela só vai olhar o resultado Exatamente É aquela tabelinha Que ele imprime E vai acompanhando É a tabelinha da Copa do Mundo Que você pega No álbum de figurinha E você preenche Boa Tá bom Na outra semana A gente bota Não, assim Antes que alguém Venha falar Que a gente copiou Do Brincast Copiamos mesmo Ah é? Brincast já fez isso? Não Até a gravação Desse episódio não Não com episódios anteriores Mas é o mesmo esquema Mesmas piadas Acho que a gente A gente todo mundo É adulto aqui A gente sabe Bom, falamos Maravilha então Falamos de Tudo que aconteceu Até agora Relembramos o nosso passado Nosso presente Mas Talvez agora seja O momento de olhar Para o futuro E ver o que vem por aí O que vem por aí? Muitas novidades Eu tava Quando eu fui Pensar no que Ah, vamos falar O que vem por aí Eu falei Ah, vamos falar Os episódios Que podem vir por aí E aí eu entrei Num documento Que a gente tem aqui Onde listamos Os nossos episódios Que a gente quer E a gente tem Apenas 73 ideias De episódios Eita porra Sério? É Assim, sabe quando você Ah, isso aqui Daria um episódio Sabe quando eu falo Isso por si só Daria um episódio? Tem 73 disso Sim, tem o nosso Nosso outro integrante ali Ele fica anotando isso Ali no canto É isso que ele anota Toda vez que a gente grava É vestagiaira É A gente dá uma bolsa Auxílio Não, mas assim Acho que Prometer episódios Acho que não dá Pra gente prometer Mas O que a gente pode dizer É que por exemplo Já gravamos episódio De um livro, né Que foi do Guia do Mochileiro Vem mais episódio De livro por aí Exatamente Acho que dessa vez Com Pessoas que escreveram o livro Nossa Não prometo Mas do Grande afirmação Ela respondeu o e-mail E disse que topa E disse que topa Top, top Por que não? Exatamente Agora a gente vai gravar Nem que seja 3 da manhã É Mas acho que também Trazer mais discussões E temas polêmicos, né Acho que a Camila aqui Foi aqui Uma grande defensora De episódios, por exemplo Como Ciência no Brasil Como Eu acho polêmica Estamos no lugar certo Então É, eu acho que é legal Que a gente Pelo menos na aula de ciência Eu vejo que a gente Não faz pautas óbvias Não sei se vocês sentem isso É um grande diferencial Que eu vejo Que A gente não faz pautas óbvias E eu acho que Que é isso que eu pretendo Que eu Que eu almejo pro futuro Tipo Não necessariamente Falar pautas Que estão em voga Na mídia e tal Mas umas coisas Que ninguém falou sobre Sabe Eu acho bem legal isso Uma coisa que eu gosto No nosso podcast É isso É trazer discussões, né Porque Sei lá A gente poderia pegar um tema Chutando Um tema de biologia Um tema de ciência E destrinchar ele Que a gente até já fez Em alguns episódios, né Mas acho que o legal é Trazer a discussão Trazer o que tá acontecendo No Brasil Então, sei lá Que nem o Darwin Lamarck Que é uma discussão Mais pro meio científico Mas é válida, né Pra formação de professores Formação da gente Enquanto cientista Eu mudei muito Desde que eu comecei O Alucência Um ano atrás E hoje eu me vejo Posso me dizer Um divulgador científico Assim, muito melhor Muito melhor mesmo Ah, eu vou até extrapolar Acho que não só Pelo menos Em relação a mim Acho que não só Um divulgador científico Melhor Mas acho que um professor Melhor também Acho que com mais noção De vários elementos Que tem que ser abordados Na sala de aula Com mais ferramental Mais estudado Porque a gente estuda Pra caramba Pra fazer um episódio Então acho que tudo isso Acrescendo a nossa formação Além de estar Produzindo material Que serve pra formação De outros professores, né Nossa, me chamei De divulgador científico Bateu até uma emoção Mas é bom que o Alucência Faz a gente se manter atualizado Isso é muito forte E fazendo em grupo A gente vê que A gente vai fazendo essa troca Então querendo ou não É um grupo de estudos De atualidades na ciência Que a gente faz, né Onde a gente erra E depois a gente fala Pô, isso aí erramos Aí no episódio seguinte Fala, galera Foi mal isso, foi mal aquilo E faz parte, né Bola pra frente Mas eu Faz parte da ciência, né Exatamente Mas eu acho que a gente Vendo Se um ano passou Mandamos muito bem Acho que a gente está Tendo bons resultados Pra quem está Um ano só Eu acho bem pouco Um ano Tendo bons resultados Views e tal Acho que pelos áudios Que recebemos Dos nossos colaboradores Dá pra ter um termômetro bom, né Sim Mas eu queria perguntar Eu quero fazer uma Uma coisa assim Pra gente falar do podcast Uma meta Em um ano Eu quero entrar naquele mapa De podcast que fizeram Vocês já viram o mapa Da podosfera? Já vi Que tem umas ilhas Eu quero entrar ali Do ladinho da ilha Dos dragões estacionados Então vocês Nossos ouvintes Que vocês veem Vocês sabem que o podosfera Lá no Twitter Se vocês acompanham Vocês vão ver esse mapa Da podosfera Sempre que ele postar Você vai lá e coloca Cadê o alociência? Cadê o alociência? Boa Eu quero entrar nesse mapa Porque foi a minha Foi uma das motivações Pra fazer o podcast Qual seria a ilha? Ser famoso Ser famoso? É isso que eu quero E a nossa ilha Vai começar a crescer A gente vai começar A dominar as outras Eu quero ser famoso E ganhar dinheiro O que eu vou fazer? Divulgação científica Foi assim, certeiro E dar aula Fazer biologia E fazer pesquisa Vou fazer biologia Começou certo Boa, gente Nossa Mas eu queria perguntar Pra vocês De projeto pessoal Que vocês acham Dentro do alociência O que vocês esperariam? Não podia ser algo concreto Mais brisado O que vocês esperariam Pro futuro do alociência Pro próximo ano? Ter mais meninas Boa Acho que esse é Uma pauta urgente Nossa, boa Assim, eu acho que A gente manda bem De chamar De procurar Convidados, né? Convidadas Mulheres Não, mas isso não é A mesma coisa Ter convidado Não é a mesma coisa Que fazer parte da equipe Exatamente Não, exatamente Mas é Uma das coisas Quando eu fui convidada Pra participar Foi porque eu era mulher Então Precisamos de mulheres Na equipe Você é uma mulher Você é legal Você é bonita Você é linda Você é maravilhosa Charmosa Cheirosa Você pode entrar Eu queria ter autoestima Da galera Nesse podcast Não, mano A gente não foi Nada menor do que ótimo Minha vitrine é maravilhosa Eu sou linda Não, tirando isso Mas era porque eu era mulher E aí Só que eu não consigo Participar muito Porque eu tô numa época Bem complicada Do meu mestrado Então, às vezes Falta uma voz feminina Não Falta participação feminina Não mais voz feminina Falta participação feminina Na gravação dos episódios Porque eu não tô sem presente Sim, sim E Não sei Talvez seja uma groselha Mas eu vou falar O Nos Estados Unidos Eles prezam muito Por ter mulheres Em vários tipos de Núcleos E grupos Que Sei lá Seja Bancas Coisas assim E Só que tem poucas mulheres Que chegam Que podem ser convidadas E aí O cargo dessas mulheres Tipo A sobrecarga Em cima dessas mulheres É muito grande Porque elas sempre Como tem poucas mulheres São sempre as mesmas Que são chamadas Então pra elas A sobrecarga Pra elas A sobrecarga de trabalho É muito maior Do que pros homens E isso Se reflete em Por exemplo Produtividade Várias coisas do tipo Então é só uma Sei lá Um paralelo Assim Sabe Que Às vezes Por eu ser a única mulher Eu sinto que faz falta Mas eu não posso Deixar de fazer as coisas Da vida Em geral Pra Pra Como que eu diria Aumentar a carga de trabalho Que eu posso ter Com a Luciência Por exemplo Boa Eu falei essa coisa Dos Dos convidadas Mas eu falei No sentido só De focar nas convidadas Mas eu tava pensando Realmente Que a equipe Deveria ter mulheres Não Tem duas pessoas Que editam Se eu não quiser editar Eu falo Gol Você pode editar essa semana É Tipo é isso Só que você não tem Outra menina Pra falar Puta É pelo menos Ter uma menina Na gravação Em cada gravação E aí Acaba que eu não venho Em várias E Fica sem meninas A gente vai abrir O edital Procura sem meninas Eu acho que assim A gente tava tendo Uma discussão Rola essa discussão Da gente Chamar convidadas Pra cá E a gente fala Puta A gente poderia chamar Essa pessoa Pra vir pra cá Tipo Eu acho que a gente Já tá meio que Trabalhando nisso De querer Pelo menos Correr atrás A gente com certeza Tem muito dessa vontade Não Com certeza Totalmente válido Eu queria aproveitar Então Já que estamos falando De objetivos Pessoais Ou pro podcast Eu queria Tentar deixar O conteúdo Do nosso podcast Mais inclusivo E acessível Eu ia falar isso Principalmente Se a gente for migrar Realmente pro youtube Colocar legenda Ou aqui mesmo Nos nossos áudios Transcrever o áudio É uma tarefa Difícil Árdua Trabalhosa Mas é um objetivo Que eu tenho Acho que na verdade Desde o começo A gente já queria fazer isso Como vocês devem ter ouvido Nesse episódio A gente às vezes Não consegue fazer o episódio Ainda mais transcrever Aliás Fica o convite Lá no youtube Eu sempre deixo aberto Pra edições Quem quiser ajudar Pra colocar legenda Você só Basta você ter uma conta No youtube E você ajuda a gente A colocar legendas Mas É claro que não exime A nossa Obrigação de fazer isso E Eu Eu vou além Eu diria que não só Acessível pra Enfim Pessoas que Deficientes auditivos E tal Mas eu diria Em relação a Quem tá ouvindo a gente Em relação a classes Mesmo E eu acho que O podcast É É uma coisa Bem acessível No sentido de A partir do momento Que a pessoa aprende A usar o podcast Ela vai poder ouvir Com mais facilidade Hoje em dia Mas Eu não sei Eu acho que Quem mais ouve podcast Está dentro de uma classe social Mais Informada Mais privilegiada E eu queria Que o Alô Ciência Quebrasse mais Essa barreira E chegasse sim Nas periferias Assim Eu tenho esse dever Justamente por causa Da minha origem E assim Eu tenho ideias Eu até tava discutindo Com o Arnone Agora há pouco Da gente Fazer oficinas De podcast Pra divulgar mais Sabe Quem pega o busão Todo dia Porque a gente quer Mostrar a ciência O valor da ciência Pra quem tá fora Da academia Pra quem Não se convenceu A gente não quer pregar Pra gente Pra quem já se convenceu Que a importância É da ciência Necessariamente É Eu iria além Num sentido de Eu concordo Que o podcast Ele é uma mídia Que tem os seus limites De classe Que tem o seu recorte De classe E aí nesse sentido Eu acho que o Alô Ciência Tem Ou deveria ter Uma coisa que a gente Discute bastante Projetos Com Assim Multifacetados Então a gente Trabalha hoje Muito no podcast Embora a gente use Ali um pouquinho Do YouTube Mas eu acho que a gente Tem que usar melhor A plataforma do YouTube Porque a gente Ainda usa Basicamente a gente Tem um podcast No YouTube Mas dá pra usar mais A gente pode Elaborar Sei lá Palestra A gente pode Elaborar até Curso Tem um monte Uma série de coisas Que eu sei Que a gente Enquanto equipe Tem capacidade de fazer E que a gente Ainda não faz Por uma série De outras razões Mas que daria pra fazer E pensar Com essas outras Ferramentas Chegar em cada vez Mais gente De cada vez Mais nichos E fazer a ciência Atravessar cada vez Mais fronteiras Eu tô Trabalhando muito Com vídeos Esses tempos Fazendo filme Não é um Transformer Queria fazer Essa piada Desde Eu tava esperando Ficar pronto Mas não vai ficar pronto Tão cedo Eu faço agora Aproveito Eu e o Marcos Desculpa te interromper Eu e o Marcos A gente só se comunica Por frases Do Choque de Cultura Há meses Há meses A gente tem talento Pra isso O que é Choque de Cultura? Não conhece a cultura jovem E eu acho Que a gente podia Investir mais No YouTube Pensando Em YouTube mesmo Que eu acho Que ele torna A coisa mais acessível Também As pessoas Sim Eu diria mais Aí já vai Uma coisa pessoal Minha Eu queria aprender A animação Aprender a fazer Animações e tal E é uma maneira Legal da gente Fazer vídeos curtos Pra falar Algumas ideias Nossas e tal E eu Fica aí O meu pedido De parceria Nesse sentido De produção De vídeos No sentido De animações Posso botar No canal Do Alocência Uns testes De animação O meu É uma meta Bem É pessoal E bem Pequena Assim Não tem nada grandioso Como vocês falaram Mas Eu só quero participar Mais Tipo Eu acho que Eu ainda tenho Eu sou muito Envergonhado Mas Tipo Não gosto de falar muito Ainda tenho muitas Não falo muito Aqui no podcast Apesar de Às vezes Estudar bastante E tal Sei lá A minha meta É tentar Participar mais Falar mais Perder um pouco Da inibição E tal Só isso Nossa Boa né Tamo junto A minha meta É também fazer um bordão Que nem o do Arnone Já tem É olhem as vitrines Acabou Olhem as vitrines Não ficou legal Pode falar Sempre que ele fala Isso por si só Dá um episódio ótimo Aí você fala assim Eu já até sei a vitrine Isso por si só Daria uma vitrine inteira Daria um quadrinho Daria um quadrinho Bom Mas acho que Esse episódio Apesar de Ter ficado um pouco longo Foi bom né É bom Colocar a casa em ordem Colocar a roupa suja Quando tem que ser colocada Pensar no passado Aprender Olhar pro futuro Acho que É o que já foi dito aqui né O podcast Cresceu bastante A gente ficou impressionado Com o retorno Dos nossos ouvintes E a gente fica muito feliz né A gente pretende estar Em cada vez mais espaços Aqui já citamos o YouTube Vai ter a semana temática Aqui da Biologia USP Que a gente pretende participar também Enfim Outros locais Fomos na marcha pela ciência Por exemplo Fomos no Point of Science A gente quer estar Integrado Mas inserido No meio da divulgação científica né É o que não falta pra gente É ambição né Assim no melhor dos sentidos Eu acho que Às vezes falta tempo O que sempre vai faltar E acho que a situação só piora E às vezes Um pouco de perna e tal Mas acho que Ambição a gente tem muito E o que não falta é a ideia E assim Modéstia à parte Nossas ideias são muito boas E o que a gente vai tentar fazer amanhã Max? Não vai tentar A gente vai dominar o mundo A gente tem que fazer A mesma coisa que fazemos todas as noites Aqui eu já fui direto Mas é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem conhecer mais a gente Tem um episódio zero também Que não foi citado Que é o Quem Somos Nós Que a gente explica um pouco também do podcast Tem que fazer ele aliás É tem que fazer Tá datado já Exatamente A gente podia fazer um Já mudei tudo que eu falei lá Acho que eu Mais nada do que lá Sou eu Porque agora eu sou o caramelo Mas é impressionante como A gente mudou em um ano né A gente podia fazer Junto com esse daí Quem Somos Nós Parte 2 Parte 2 Parte 2 Um off topic assim Junto com os novos meninos aqui E meninas Então aproveita Max Já promete novidades Para o ano que vem Não Isso vai ser tranquilo Porque olha Para o ano que vem A primeira coisa que eu prometo É que eu já vou ser mestre Prometo que você não possa cumprir Eu espero pelo menos Assim na pior das hipóteses Meu mestrado vai ter só acabado E eu não vou ser mestre Então assim Eu vou estar com menos Um grande peso nas costas E aí o Alociência vai alavancar Que vocês vão ver E aí olha Com o mestrado A gente conseguiu um monte de novidade Sem mestrado galera Aí o Arnone quer fazer mestrado Para dificultar um pouco a nossa vida Não mas é bom saber que Aqui temos uma equipe de 6 pessoas E você fala assim Ah quando eu acabar o mestrado O Alociência vai deslanchar O pessoal aqui dessa mesa Tá que tá hein Ele é o cara da tecnologia A gente pode fazer um episódio sobre autoestima E não precisa de convidados O Marques faz sozinho isso daí E a vitrine vai estar maravilhosa né Tom Daria uma vitrine inteira Acho que dá para acabar com isso né galera Show Ficou show Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal Aí Alociência Um ano Tá ficando bem madurinho Eu sou a Jeane de Fortaleza Não me lembro bem como foi que eu cheguei até vocês Provavelmente foi na época que eu tava escrevendo Um projeto de mestrado a respeito de divulgação científica E quando eu escutei o primeiro episódio eu fiquei É isso É isso que eu acho massa É isso que eu acho que eu quero que continue na academia Nas discussões com relação a comunicação científica Que vocês fazem uma coisa muito bacana Vocês fazem um trabalho muito competente Levam pessoas muito massas Eu só tenho a desejar que vocês tenham muito mais sucesso E agradecer também pelo que vocês estão fazendo por nós Então tô lá pagando meu dízimo Tô contribuindo o que posso Compartilhando o que posso E só desejo coisas boas Vida longa Alociência Alô alô galera do Alociência Essa galera que eu conheço há pouco tempo Mas já considero pacas Falando sério gente Eu acho que o clichê vale a pena aqui O pessoal aí do Alociência tá fazendo um ano Mas quem tá de parabéns somos nós Porque é um podcast muito diferenciado Principalmente pela abertura Eu já havia falado isso lá no início Quando eu escrevi pra eles E tenho repetido em alguns áudios aí É um podcast bem diferente dos que a gente tá acostumado Que não é aquela coisa fechada Só com a equipe Dá muita abertura pra todo mundo que escuta Todo mundo que manda Eles sempre dão muita atenção E esse primeiro ano Eu acho que foi um ano de conquista aí De sucesso pra esse podcast né Conheci há pouco tempo realmente E me apaixonei Principalmente por essa questão da abertura E da criatividade Na forma de fazer Cada uma das pautas Na forma de tratar Cada um dos temas abordados Todas as vezes que eu mandei alguma coisa Seja na forma de áudio Na forma de texto Eles citaram Inclusive já citaram o meu trabalho né Sem nem que eu pedisse Ou que solicitasse Enfim Eu tenho visto um podcast Que tem muito a crescer ainda Que tem crescido muito E que tem feito uma história linda Dentro da divulgação científica Na área tão carente Ainda aqui no nosso Brasil E mundo afora também Mas que vocês tem feito Um trabalho espetacular gente O que eu vejo Dentro do podcast É um clima de verdadeira amizade Conheci há pouco tempo mesmo Nesse pouco tempo Já deu pra ver Que entre vocês Há uma sinergia muito grande E de vocês Para com Nós que somos público Também há essa sinergia Também há esse contato Há essa proximidade Mesmo não conhecendo ninguém Do podcast pessoalmente Eu sou aqui do interior De Pernambuco Sou do Nordeste Eu me sinto muito próximo De vocês Mesmo tão distante Fisicamente Eu me sinto muito próximo Parece até que Vocês são amigos Que eu já tomei uma cerveja Em um bar Por exemplo Então Eu sinto essa proximidade E eu acho isso importante Essa sinceridade A gente Quando se sente próximo A gente se sente mais sincero Pra falar e pra ouvir Então O podcast A Xalouciência Tá de parabéns Não só por O primeiro ano de vida Mas por todo o trabalho Que vem desenvolvendo Por tudo que vem fazendo Aí ao longo desse ano E que vai continuar fazendo Por muito tempo Então Viva a ciência Viva a divulgação Viva essa sinceridade E essa simplicidade Que vocês tem Na divulgação científica Grande abraço galera E até a próxima Ou Quando tivermos mais Créditos Valeu Eu acho que Como é um episódio especial De um ano Acho que a gente podia citar Nominalmente Os nossos apoiadores Bora O nosso primeiro apoiador Que a gente vai falar aqui É o Adalto Fulanete Temos também Alessandra Lupe Aline Macedo Alguém conhece Aline Macedo aqui? Conheço Ah é? Como você conhece? É minha namorada Eu fiquei emocionado Aline Se você está escutando Me manda um Me manda uma mensagem Só para testar Não fala para ela Tá bom Só para testar Sala ouve Eu achei que já estava Furando o olho aqui na cara Tá ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo Manda um zap aí Continuando Bruno Burdim Que é outro também Que foi apoiado Por causa de relacionamentos amorosos É Ele é namorado da Marília Que já participou aqui No Porquê o Mundo é Verde Mulheres na Ciência Cássio José Barbosa Cássio José Barbosa Ele tem o Semeando Leituras Aquele projeto no YouTube Que eu dei como dica cultural Uma vez Ah que legal Ele que está lendo Deuses Americanos Mais um para Ele que está assistindo Preacher É Ele que está tomando uns vinhos Lá no grupo do WhatsApp Na quarta-feira Ouvindo música nórdica E lendo Deuses Americanos Ele mandou aqui no WhatsApp Eu falei assim Gente eu vou mandar o que? Foto dos meus gatos Que é o que eu estou fazendo aqui Assistindo meus gatos Até mandei para ele Nossa que bela quarta-feira Enia Trovó e Felipe Arnone Enia Trovó merece Merece uma Uma causa Talvez a parte Conclamação Exatamente Aclamação Para quem não sabe Enia Trovó é a mamãe Querida do Arnone É minha mãe É a mãe E ela está dando um salve aí Muito obrigado Minha mãe fica muito feliz Quando eu cito ela Em algum episódio Fala minha mãe E ela ouve todos obviamente Ela fala Adorei que você me citou Então ela deve estar ouvindo agora E deve estar adorando Eu adoro as posições dela Quanto ao episódio Ela sempre manda um Gostei Gostei disso Gostei disso Achei muito interessante aquilo E é muito legal saber disso E ela é a primeira A dar like em todo Post Uma vez eu printei Eu publiquei O episódio no Facebook Em menos de um minuto Ela curtiu Sabe quando aparece Tipo em alguns segundos atrás Aí eu publiquei o episódio E já curtiu Aí eu falei Mano não é possível Ela deve ficar dando F5 Todo momento Eu nunca não duvido E o Felipe Arnone Que é o nosso O que? Ah não era Não é mais O nosso apoiador majoritário Ah não é? Ah não é mais Mas esse sobrenome Arnone Esse sobrenome Arnone É conhecido também né É tem que tomar cuidado Porque daqui a pouco A gente tá Com um podcast De uma família aqui né Temos a Gisele Ioda Que é uma professora nossa Acho que infelizmente Ela não pode Não pôde mais Apoiar a gente atualmente Mas ela apoiou Durante um tempo E pô Foi super gente boa com a gente Muito legal Que ela saiu Mandou um e-mail Falando que ela ia Deixar de apoiar Porque ela queria Apoiar outras iniciativas E como ela já apoiou A gente não tem Porque ela parece Que ia ficar apoiando A gente não tem Desentende Bem É legal isso né Assim Não é um contrato vitalício Você apoia Com o quanto você conseguir O tempo que você conseguir E vai mesclando os apoios Entre vários projetos né Tem muito projeto legal mesmo O Henrique Kurosaki Que é o nosso querido K.O. Daqui da Biologia também É Kurosaki 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 Tá bom Kurosaki Todo S é Sá Hi Hi A Jane Ferreira Outra pessoa que merece Também umas palminhas Jane Ferreira Ela é a pessoa Acho que uma das mais engraçadas No Facebook Eu tenho ela no Facebook Cara Eu choro da risada Eu não tenho ela no Facebook Mas Ela manda os bagulhinhos Toda hora no grupo E ela que tem o Dica de Podcast Citou a gente E fez um texto muito legal Sobre a gente O outro é o Kiyoshi Beraldo Que ia mandar um salve aí Que ele mora logo Após O meu corredor Do meu quarto Atualmente eu tô morando com ele Aí a gente Tá num relacionamento A gente tá morando Na mesma república E mano Esse cara aí é 10 E meu Eu tô pra postar no meu Instagram As 10 vantagens de morar Com o Kiyoshi Beraldo Ele foi um dos nossos primeiros apoiadores E uma das pessoas Que mais incentivou a gente No começo Exato É E foi um parceiro Do centro acadêmico também Sim E da Estação de Lodinha Não é meu irmão Parceiro de mim É O Leandro Santos Nosso mais novo Apoiador majoritário É Participou do nosso episódio 8 Que é Mergulho Boa E esse é apoiador Pra além do setor financeiro Na troca de ideias Nas críticas Críticas ultra sinceras E cara Muito bom sempre trocar uma ideia com ele Tomando uma cerveja Sempre ajuda o PodCrest A crescer um pouco mais PodCrest O PodCrest PodCrest É Mano Rogiri Leonardo Capeleto de Andrade Grande Léo Obrigado Valeu Léo Marília Freitas A Diglia Que participou do episódio De Mulheres na Ciência E Por que o Mundo é Verde Muito obrigado Mano Ela também dá muitos feedbacks E pô Nossa Cada vez que ela dá um feedback assim É chuva de corações O Masashi Inoue Que é o nosso apoiador internacional É ele Diretamente do Japão Sim E ele que mais alimenta a nossa página do Alô Ciência Botando várias notícias de ciência Nosso grupo E é legal né Porque quando a gente lê os apoiadores Fala Nossa mas só tem amigos deles apoiando Não cara A gente tem apoiadores Internacionais Internacionais E de vários lugares do Brasil Nordeste Sul Centro-Oeste Sudeste E o Masashi é um apoiador incondicional né Não só financeiramente Compartilha tudo Vai lá Lê os postos Ele manda sugestões É desde o começo né Mas ele não conhece ninguém assim Tipo ele conheceu o podcast Pelo site assim mesmo O cara tá subestimando Nossa capacidade de ir ao Japão É né Como? Ah Porque ele curte podcast Fez o piloto japonês Arô Ciência Muito bom O Hayao Ciência O Hayao Ciência O Masashi é muito engraçado Que eu tô Às vezes Na madrugada Com sono Sem sono Aí eu tô no Facebook E do nada Começa Plim Plim E eu fico Mano Quem é essa pessoa no Facebook Postando coisas Aí eu olho o Masashi E falo Nossa esse cara não dorme Aí eu penso Não ele tá no Japão Maira Sato Nossa ultrapaladora Participou também do episódio De Pokémon E participou do centro acadêmico Renata Araújo Renata Araújo Só amor né Trabalha com a gente Inclusive na mesma escola Troca muita ideia Parceira de educação também Acredita no projeto E acredita Não só na divulgação científica Mas que a educação Pode ser uma ferramenta Muito da hora Pra gente conseguir Um mundo um pouquinho Menos bosta Do que ele tá hoje Rodrigo Taira Rodrigo Taira Um cara que fez Intercâmbio comigo Amigão E aí Eu mandei lá no grupo Do WhatsApp Da galera que fez intercâmbio Falei Ah galera Fiz um projeto novo E aí ele ouviu Gostou E tá Ajudando a gente agora Nossa Então galera A gente leu aqui um por um Mas mesmo que você não colabore Com a gente financeiramente Muito obrigado por dar essa força Por compartilhar Eu sinceramente não acreditei Que a gente fosse Ter tantas curtidas no Facebook Tantos downloads Nesse intervalo de tempo Que a gente tem Assim um ano é É muito mas é pouco Então acho que a resposta Do pessoal foi muito positiva Falamos muito aqui Dos nossos colaboradores E o quão importante Eles são pro projeto Mas acho que agora É legal a gente falar Se você quer colaborar com a gente Se você quer entrar No nosso grupo de WhatsApp Se você quer entrar No nosso grupo do Facebook E quer trocar uma ideia com a gente Como que colabora então né Exatamente Você vai no site Apoia.se Barra Alôciência E lá De um modo bem fácil Dá pra você contribuir lá Desde um real por mês Até O seu salário inteiro Ou mais do que isso Ou mais Você tem poupança Você tem poupança Você investiu no Tesouro Direto E você também pode Pelo Patreon É Patreon.com Barra Alôciência E lá Se você é do Japão Ou de outro lugar Do Brasil De outro lugar do Brasil De outro lugar do mundo Fica mais facilitado Do que o Apoia.se Exatamente E aí cada Faixa de contribuição Ganha um brinde né Desde Entrar no nosso grupo De WhatsApp Até um caderno Adesivo Postal E você Entrar no nosso grupo O grupo tem discussões Quentíssimas A gente começou agora A falar mais sobre séries Entre Coisas mais Normaizinhas da vida E também tem uma prévia Do desenho Isso é legal Quando eu tô fazendo O desenho da vitrine Eu mando uma préviazinha Pra galera A galera dá um espitáculo Esses dias o Gollum Conseguiu mandar o episódio Pros nossos colaboradores Com antecedência né Foi E sempre que a gente Conseguir fazer com antecedência A gente pode mandar O problema é que Geralmente é lá Nos 47 do segundo tempo Todas as vezes Que a gente fez com antecedência A gente mandou Exatamente 100% Foi uma Até agora foi uma Pronto E não foi quanto tanto Foi 5 minutos Algumas horas Bom Mais além do apoia-se Do Patreon Você também pode Acompanhar a gente Nas outras redes sociais A gente tem Um canal no Youtube O youtube.com Barra Alôciência Twitter Arroba Alôciência Instagram E Facebook Tudo Alôciência Você joga lá E acha mais E se você quiser também Enviar mensagens Pro nosso podcast Assim como alguns Apoiadores Alguns ouvintes nossos Fizeram durante esse programa Você pode enviar pra 11 9 4 8 8 7 0 9 0 1 Repetindo Marcos, repete pra mim Vamos ver se você sabe De cabeça Claro que não É 11 9 9 9 9 4 8 9 4 8 8 7 0 9 0 1 0 1 Exato Aí você entra lá No nosso Aplicativo de mensagens Instantâneas O verdinho O azulzinho E manda uma mensagem Pra gente Ou pode mandar Pelo e-mail também Mandar no e-mail Contato Arroba Alociencia .com.br Muito bom Então Comemoramos Com o nosso episódio De um ano Teve bolinho e tudo Pro Alociência Acho que valeu As noites perdidas Pra trabalhar É Acho que o projeto Cresceu bastante Nesse um ano Ter recebido Essas mensagens Que recebemos agora Que vocês ouviram Durante nossos episódios Foi muito gratificante Então eu já queria Agradecer A todo mundo Que se dispôs A enviar seu áudio Ou que enviou Uma mensagem Pra gente Então fica aqui Nosso muito obrigado Agradecer Dizendo aí o que achou Algumas críticas Sugestões Elas serão muito bem Ouvidas E a gente pretende Melhorar daqui pra frente É Com certeza Serão muito bem Utilizadas Então Só um recado rápido Esse domingo 3 de setembro Dia do Biólogo Vai ser comemorado Com um evento De extensão Lá do IBUSP Que vai acontecer No Orto Florestal Chama Bio na Rua Então eu queria aproveitar Pra convidar todo mundo É um evento Que vai ter muita discussão Sobre biologia Muita divulgação científica Muito material biológico Sendo levado Pra galera entrar em contato Lá no parque É Então Se você é de São Paulo Vai acontecer aqui No Orto Florestal Mas se você não é de São Paulo Tenta procurar Na sua cidade Ocorre em mais cidades Não somente em São Paulo A gente tem mais contato Aqui em São Paulo Porque a gente ajudou Nesse projeto Durante um tempo É, exatamente E por último Se por um lado A gente tem motivo Pra comemorar O Aluciense Fazendo um ano A gente tem um motivo Pra lamentar Que é A morte do Silmar Que foi Fundador do SciCast Entre outros projetos Gigantes De divulgação científica Que embora a gente Não tenha conhecido O Silmar Pessoalmente A gente lamenta A perda de um parceiro De divulgação científica Então fica aí A lembrança Pra memória E pro legado Do Silmar Principalmente dentro Da divulgação científica E dentro do podcast Aqui do Brasil Em ciências É isso aí Falou galera Então Obrigado E até a próxima É isso aí Ou quando tivermos Mais fichas E fiquem de olho Nas redes sociais Que vem novidade por aí Vem 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 Seis